Oi gente, na Bezerra de Menezes ainda aqui e nós estamos em frente à estação aqui Olavo Bilaco em frente ao North Shop e vamos nos pegar na direita porque só tem como ir para a direita cheio de ônibus vamos lá, aqui em direção ao centro da cidade, a gente sai aqui bem no Mercado São Sebastião isso aqui no horário de pico, isso é um deus nos acuda é complicado, olha a estação, o ônibus entra ali e o embarque e desembarque é feito dessa forma no início houve muitos acidentes as pessoas não estavam acostumadas chegou a ter vítima fatal aí, pedestre, né, nessa passagem teve muitos problemas no início, mas todo mundo foi se adequando ao novo formato e hoje está tranquilo o comerciante da região teve que se adaptar a nova situação, criar estacionamento e não tenha dúvida que o comércio aqui que era muito forte nessa região ele diminuiu aí 50%, 50% exatamente isso me falou um amigo que tem comércio aqui e ele disse que a queda foi muito brusca não sai porque o prédio dele é próprio no caso mas muitos foram embora mas é uma questão de adaptação e migração de um ponto da cidade para outro do comércio, das pessoas por mudanças existem umas mudanças que o comércio tem que sair tem que ir embora porque não se adequa ao formato que foi projetado para cá para o transporte público acho que ficou bom ficou bem melhor os grandes centros hoje o formato é esse e é uma questão de adaptação eu dei uma pausa no vídeo o sinal aqui ele é muito longo tempo porque existe o Instituto dos Cegos aqui na esquerda ele tem um tempo gigante para que as pessoas possam deficientes visuais possam passar com tranquilidade aqui mais uma estação essa é a Padre Frota e esta é a Avenida Bizeia de Menezes logo aí na frente já o mercado São Sebastião esse ponto é onde passava o trilho o trem passava exatamente aqui passagem de nível era aí as cancelas Otávio Bonfim essa estação aqui na direita tem a igreja do Otávio Bonfim e logo ali na frente está o mercado eu já fiz vídeo aí no mercado é um vídeo a gente dentro do mercado que está no canal se você quiser conhecer esse mercado tem um vídeo dele aí bem interessante mercado bem bacana ele foi construído há uns 20 anos mas ele já foi um pouco futurístico projeto um pouco avançado que ainda se mantém dentro dos padrões dá uma segurada para essa moça passar porque os caras não param agora sim olha só aqui como se diz nessas calçadas gente tem até bainha de foice tem muita coisa muito interessante aqui essa rua que nós vamos passar cruzar ela é a Tristão Gonçalves essa aqui e aqui nós estamos é Meton de Alencar aqui já é centro mais para frente na esquerda aí realmente vai para o central mesmo ali para a Muvuca e direto aqui segue para a Aldeota aqui na esquerda tem os casarões aqueles barões de antigamente se eu não me engano essa da esquina era essa do muro amarelo aqui era do barão de Canindé tem um prédio rojo aqui na frente bem bonito esse aqui acima desse prédio rojo que você está vendo é o IJF seria o lugar para pouso de helicóptero trazendo aí os pacientes e pousando ali que nunca foi possível os helicópteros eles pousam nessa praça com um risco enorme nem sei se está pousando mais acho que foi proibido mas esse alipanto aí nunca funcionou eu não sei exatamente o motivo se é vento o que que é mas a ANAC não aprovou isso daí o órgão que regulamenta não aprovou e não funciona até hoje gente estamos no centro da cidade e vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso um grande abraço a todos tudo e bom a todos Tchau.